Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando de filhotinho de Alossauro, estou aqui com uma família na minha frente, na verdade tem um só membro da nossa família que é o pai aqui na nossa frente, porém os outros estão mais pra frente lá adiante. Eu estou aqui seguindo ele, a gente está procurando alguns alimentos para a gente, porque a gente precisa comer, vocês podem ver ali que já está abaixando a minha fome e o nosso pai está com mais ou menos 30% de fome, ele falou, então a gente precisa caçar alguma coisa agora urgentemente antes que a gente morra de fome. Vamos seguir então aqui, reto, de repente a gente consegue encontrar alguma coisa, vocês podem ver que eu estou 0,57 de 0,80 no caso, 0,800 que é ali, e vamos seguir aqui então, ver se a gente consegue encontrar alguma coisa, de repente a gente consiga encontrar alguém no meio do caminho aqui, opa, ali ó, estou fazendo alguma coisa ali ó, opa, ameacei o cara, não dá amizade, ameacei o cara sem querer. Eu acho que esse aqui não faz parte da nossa família, pelo que parece, mas eu acho que ele vai seguir a gente, é, esse aí não faz parte da nossa família galera, é um intruso, mas é melhor ele seguindo a gente do que ele caçando a gente, então vamos deixar ele com nós aqui um pouquinho, vamos se reunir com os outros alossauros, E aqui nesse servidor a gente pode fazer uma família até que relativamente grande, de mais ou menos uns 6, se eu não me engano é 6 membros, né, adultos, os filhotinhos eles não contam, então a gente pode ficar junto aí até pelo menos na fase juvenil facilmente. Mas eu não acredito, a gente não tem 6 membros na família, então, de repente esse cara aí ele já até vira membro já, vamos seguir aqui então, vamos lá, vamos avançar, o líder é aqui, o pai, ele está mandando um F, provavelmente ele deve estar falando alguma coisa, deve ter encontrado talvez, Não, acho que não, porque senão ele ia estar em posição de bot, acredito eu, mas vamos seguindo aqui, na esperança de encontrar alguma coisa, opa, lá tem um Carnotauro, talvez a gente consiga caçar ele, eu acho que ele viu a gente na verdade, agora ameaçaram ele, vamos tentar pegar, será que a gente consegue? Não, ele é muito rápido galera, não tem como, é impossível um Alossauro alcançar um Carnotauro, mandaram convite aqui até, vou recusar, já que a gente já está num grupo, que é esse aqui, vamos avançar, tá, a gente encontrou o Carnotauro, ele está lá na frente, mas como é impossível alcançar ele, a gente vai deixar passar essa, ó o Alossauro está encarando a gente, vou ameaçar, eu não ajudo nada por enquanto, como eu sou filhote, eu ainda não dou tanto dano, Mas assim que a gente virar juvenil já vai ser mais fácil, vou ameaçar ele, está ameaçando galera, vamos ameaçar ele, ó o Alossauro foi para cima ali, os dois, vou me deixar sozinho aqui mesmo? Ih caraca, estou com sede agora que eu vi, ó eles estão tentando pegar o Carnotauro, mas não vou alcançar nunca, me deixaram para trás ainda galera, nunca faça isso, sempre deixe o adulto com o filhote, experiência própria até, ali tem uma carcassinha, Ó lá vem ele, ah vou apertar a cota, me salva, ele estava vindo na minha direção, vocês viram? É exatamente por isso, cadê a carcassinha que eu tinha visto aqui? Aqui ó, aqui está ela, vamos comer, aproveitar aqui né, vocês viram como ele estava vindo na minha direção? É isso que tem que cuidar, acabou a carcaça até, Ah provavelmente, ai caraca, ai, nossa, não, vou apertar a cota, não, não, morri, nossa galera, vocês viram? Nunca deixe um filhote sozinho, sempre deixa com alguém acompanhando, tipo em cima do filhote mesmo, Aqui eles não souberam cuidar, infelizmente, vamos pegar de novo aqui então, não podemos desistir, vamos pegar aqui o Alossauro, acabei entrando em herbívoro, Ih gênio, pegar aqui o Alossauro de novo, dessa vez eu vou pegar a fêmea, e vamos lá novamente, eu spawnei aqui de novo então, Aqui estamos nós, novamente neste mundo, neste mundo selvagem, vamos ver se a gente consegue encontrar agora um dinossauro pequeno, Alguma coisa para a gente caçar, eu acho muito possível a gente achar nossa família, então vamos procurar aqui né, A gente foi morto do primeiro combate, olha que infelicidade, mas acontece, eles não conseguiram proteger a gente, infelizmente, Então acabou resultando nisso, a gente também não previu que ia ter dois Carnotauros em vez de um, ele estava em grupo, Eles acabaram nos cercando, e até atacaram ali o outro Alossauro, mas vamos seguir aqui, a vida segue, e a vida continua, Então a gente deve procurar agora, alguma coisa para a gente comer, pelo menos olhando para o lado bom, a gente está aí com tudo full né, Full comida e full água, eu também não estava tão distante assim né, dos pontos, então basicamente não resultou em muita coisa, Vamos seguir aqui, será que eu consigo descer aqui tranquilamente? Ah, muita gente provavelmente ia dizer que, ah eu podia ter me escondido, mas galera eu estava na planície já, E se eu fosse me esconder, ainda assim, eles podem me achar, por causa que como eu consigo enxergar ali na frente, ó, Eu consigo ver que não tem planta né, se eu chego mais perto, ó, começa a aparecer as plantas, opa, eu escutei alguma coisa, Eu escutei um luta filhote, deixa eu deitar aqui, e bom, vocês podem ver que quando eu me chego perto das plantas, Elas aparecem né, por causa, isso que está no épico, vocês podem ver aqui ó, eu só coloquei o gráfico de distância no baixo, Mas a distância ela não influencia no caso, nisso aqui sabe, ela influencia tipo na visão de longo alcance, Por exemplo, lá longe eu não enxergo as árvores, a floresta no caso, ali eu enxergo, mas para lá não, por causa que está baixo, Aí se eu colocar no cinemático, aí sim aparece as plantas aqui na frente, tudo tranquilamente, Se eu não me engano é assim que funciona, vou apertar N aqui agora, porque provavelmente vocês não estão enxergando nada, Então vamos seguir, eu juro que tinha ouvido aqui um luta filhote galera, juro, Consegui chegar aqui na água, vamos beber um pouquinho, encher aqui pelo menos, agora de sede a gente não vai morrer, Aí ó, 100%, perfeito, vamos sair aqui agora, vamos subir, ver se a gente consegue encontrar alguma coisa, Por enquanto eu caminhei e nada, então, até que está tranquilo agora, sobreviver, vocês podem ver que eu estou com 0,545, Bastante até, tem uns lutas gritando, é meio perigoso isso, ainda mais se forem adultos, eles vão conseguir nos pegar facilmente, Assim como o Cardo, eles são bem velozes, então para nos alcançar é fácil, fácil, ainda mais um alossauro né, filhote, Pessoal, olha o que eu achei, um grupo de alossauro, mandei amizade aqui para eles, cara que susto que eu tomei, sério, Que susto que eu tomei, eles estão caçando? Eles nem mandaram resposta para mim, vamos seguir eles aqui, Cara, que susto velho, eles apareceram do nada atrás de mim, eu me virei e toma na cara, eu estava sem visão noturno ainda, Nossa, foi muito stealth, muito stealth, vamos seguir eles aqui agora, no stealth também, Na maciota, decantinho, opa, bati na pedra, essa família, pelo que parece, pelo nível de stealth deles, Esses aqui, não brincam em serviço, esses são mitos, acho que eles vão conseguir proteger a gente, Eu meio que entrei na família deles né, nem pedi nada, só entrei mesmo, olha, eles estão tomando água, Vamos ficar juntos aqui, vou deitar do lado e recuperar, como eu já tomei água, não, se bem que ainda tem ali né, O cara entrou ali no, ele está farejando? O que será que ele está fazendo? Não, ele só entrou aqui mesmo, para ver se tinha alguma coisa, aí eu já estou 100% agora, Estão indo pegar, estão indo pegar, estão indo para cima ali na frente, correu todo mundo, Correu para cá, deixa eu ver, ele está aí, ele é um Carnotauro, outro Carnotauro galera, Ai caraca, vamos correr aqui, agora eu não estou vendo nada, estou seguindo ninguém agora, Vamos ver, acho que é só esperar né, só resta esperar, estou vendo eles estão indo, deixa eu ver aqui, Se eu tirar aqui, eu consigo enxergar, não sei se vocês enxergam, acho que não, provavelmente, Mas o Carnotauro já está lá na frente, e tem um T-Rex gigante ainda, Eu acho que foi aqui que eu morri aliás, com a certeza, vamos seguir eles, Estão lá na frente, ó, me deixaram para trás de novo galera, isso que dá, deixar para trás, Estou muito para trás agora, se o caro não voltar, ele vai me dar uma mordida, aí eu vou morrer de novo no mesmo lugar, O ruim é que, mesmo me escondendo aqui, como eu já falei antes, eles podem me enxergar né, por causa da renderização, Deixa eu só recuperar um pouquinho de estamina, Olha, eles estão voltando aqui agora, sem sucesso, Mas bom pessoal, a gente vai ficando por aqui, então, espero que vocês tenham gostado dessa gameplay de Alossauro, A gente teve uma batalha bem intensa, até aqui no começo do vídeo, Foi da hora, divertido, a gente encontrou essa família aqui, Agora eles voltaram para me buscar, porque me deixaram para trás né, Mas a gente vai seguindo aqui, então, obrigado por terem assistido, Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook e Instagram, E também não se esqueça de ativar o sininho, para receber as notificações dos próximos vídeos, Até mais, e tchau, valeu!